Ih, caralho, só um segundo. Voz de Arpex, bom dia! Você foi escolhido. Fica no balcão. Pode começar? Hoje eu vim falar sobre o amor. O que é o amor? Você já disse que ama alguém hoje? Amar é lindo. O amor pode estar presente em todas as coisas. O amor pode estar presente aí, agora, ao seu lado. Ou o amor pode estar presente naquele seu desejo em comprar um Nike. Temos esse Nike que me faz lembrar traços do barroco com o teocentrismo. É o modelo do Nike 90. Perfeito para você. O tênis, o solado desse gel maciez. Também temos Nike Kiva. E o solado que traz um contraste black and white. Preto e branco, serve para você. Aquele jeito? Não esqueci de você não, que fala que não gosta de tênis papagaiado. Esse tênis aqui preto é o Nike Zero. Aqui, o mais confortável com pantufa. Preto, como eu disse, combinativo. Uou, ok. Voltei do Vortex, fui ali em outra dimensão buscar sedas holográficas. Temos aqui a nossa nova linha de produtos canábicos vendendo nas lojas gerais. Canábicos não, produtos para tabaco. Diretamente da República Dominicana. Lion Rolling Circles, uma nova marca canábica de tabaco na voz de General Store. É, isso aí. Temos sedas grandes, sedas pequenas. Temos um kit de pinteiras pré-enroladas. Para você botar no seu cigarrinho de artista. Com seu fumo de preferência. Muito interessante para a galera preguiçosa. Temos também pinteiras de vidro. Que exerce a mesma função do anterior, só que é de vidro. De diferentes tamanhos, que beleza. Temos enxavadores, triturar alho. E a de asfinox. Bô, os nossos amigos da Squadafan. Um abraço para o pessoal da Squadafan. Aqui, preparando as suas coisas. E aí, na hora de pitar, tu pode virar e usar de cinzeirinho. Falando em cinzeirinho, vários tamanhos, cores e formato. Temos também slick. Um compartimento de silicone, se não me engano. Feito para a galera que fuma uns negócios pegajosos, colando nos dedos. Aí, tu coloca aqui, ele não cola nada. Produção, cadê o base? Por favor. Oi. Seat. Tem coleção, sem data para acabar. Cada peça é uma peça. É um produto para viver. Tem vários. O tecido é muito bom. Ele é muito gostoso. Aquelas coisas que você usa lá nos anos 70. Tecido de baile. Essas coisas que estão na moda hoje em dia também. Entrando nessa. Ela é muito boa. 100% das coisas. Tá. E aqui a gente já passa. A gente está em maio. Depois de maio vem. Junho. Depois de junho vem. Julho. O que tem em junho e julho? Feia, 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 feia. Festa junina. O que você faz na festa junina? Você come muito. Dança, quadrilha. Nada melhor que uma camisa sintemática. Diretamente de Curitiba. Para você, na sua casinha. Aproveitar esses meses maravilhosos que estão para vir. Você tem, ó. A rosinha. Tem a azulzinha também. O que importa na festa junina são as roupas. E a comida. Mês que vem. Ó. Tá. Do mesmo ao outro que seja. Nossa. Estampa com estampa. Seu tecido sobre tecido. Botão com casa. Roupa com corpo. Aham. Corpo com alma. Tocante. A camisa é bem de jus ao nome da marca, né? Stitch, Havaí, Lilo, Stitch. Bem tropical. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sumire da Porra Toda. E agradeço a vocês pela sua amável companhia. No programa de hoje, Hoegarden. Witch Beer Belga. A cerveja mais popular do país bélgica. Ah, esse aroma. Leve citricidade aqui. Tem também um temperinho aqui. Uma coisa... Gosto de bastante espuma. Vejo o tempo passar e a espuma baixar. Fico refletindo na vida. Eu tenho bastante tempo livre. Eu não preciso me apressar pra nada. clara, mas levemente turva. Contrastando com uma bela pintura do meu acervo pessoal. Vamos lá ver o que nos... É diferenciada. Ela podemos perceber encorpada. Trigo, coentro, laranja, turvidez e clareamento. Não. Aluminamento. Não. Aluminação. Aluminação perfeita. Tu balança e serve. Boa noite. Boa noite. Opa, tudo bem, Senão? A gente vai fazendo um vídeo aqui sobre essa cerveja aqui roigada, hein? Boa tu fé. O senhor quer beber um pouquinho da sua opinião sobre ela? Jóia. Pô, irado. O chão que o senhor topou aí. Obrigadão. É ótima mesmo, né? Boa zona, pô. Obrigado. Nois.